Tá bom, galerinha. Hoje eu tô aqui com o meu nome. O cara que não tem amigos, ele traz, ah, traz as mortes. Você é mó hipócrita, né, mano? Você é mó hipócrita, né, mano? Aí, ó, aí, Fê, ó, aqui, mano. Ô, Fê, dá um beijinho aqui na Mônica. No way, no way, bro, no way. Você veio, no co... O quê? Tô muito culpado. Eita, pão. Pô, o Fred tá meio gordinho, sabe? O Fred tá meio gordinho. É o Eduardo. Ó, melhor se eu tô saindo aí, tá? Não, pera, ele parece o Balloon Boy, o tamanho da pança. É o Eduardo, mano. Eduardo. É, mano. Note 1, Note 2. O Eduardo, cadê o Eduardo? Deixa eu ver se ele vai se mexer. Não, melhor nem ficar aqui na frente. Por que o bolinho da Chica tá aqui, mano? Cadê? Mano, o bolinho da Chica mexeu o olho. O bolinho da Chica mexeu o olho. Não corre, não corre. Agora não pode correr. Mano, não tô brincando, mano. Mano, sério, mano. Mano. Tem nada aqui não, pô. Tá carregando. Tem nada aqui não, pô. Relaxa, tá 27%. Não tem nada aqui, mano. Tá de boa. Cara, para de correr, mano. Pedir atraso de meio, tô com a sua. E aí, você mexeu já. Ah, não, você mexeu não. Só não corre, só não corre. Ô, o Fred aqui tá passando mal, filho. Gira o bagulho aí. Ô, o bolinho não tá passando nada bem da vida ali. Você tá com medo de pegar ali, você me pega por trás. Pegar por trás. Nossa, mas é FNAF Dom desse modo aqui, é mó chato, hein. Para de correr. Eu não tô correndo, né? Tô confiando. Mano. Você ouviu o bicho correr na atraso de mim, parça. Tô te falando. Ô, o boninho. O boninho não parece a raça V4? Não. A raça V3. Mink V3? É. Você é doido. Ô, porque o Fox é mais rápido que a Mink, cara. O Fox é humano. Humano. Tá quieto. Ele tá mexendo. Mano, eu fui ver se eu não correi, cara. Eu fui ver se eu não correi, cara. Ah, ele tá morrendo atrás de mim. Ele tá morrendo atrás de mim. Ele tá correndo atrás de mim. Você é o boco. Eu fui ver se separar, se separar. Será que vai me seguir ainda, parça? Ah, eu tô ali em boa aqui. Nossa. Mano. Mano, 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 mano. Mano, corre, 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 corre. Nossa, socorre. 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 Tá aqui atrás. Ele tá atrás de ti Eu queria cagar no banheiro Opa, bão Opa Eu tô coringando Ele tá atrás de você, parceiro Olha o Bonnie Tem que despistar ele, louco Como vai despistar, cara? O cara tem um cheirador Fusil 2003, cara Tu morreu? Não Onde que ele tá? Não sei, ele parou de correr Ele tá por aqui Mano, por que no papel de parede ali A Bangle Ela tá construída e não quebrada Nossa, bonita vem aqui onde que eu tô O que? Bonita onde que eu tô Hã? O que? O que? Queijo Cadê o raparinho? Ele foi atrás de mim A Chica A Chica A Chiquinha A Chiquinha A Chiquinha Nossa Cuidado, a Chiquinha tá aí Nossa Nossa Você tá vivo Eu tô O problema é Puppet Ô Mink, V3 V4 Ah, sai daqui Toi Chica Ela te ama Vai acordar Ô, e o Fredão vai acordar com o amigo Opa, bão Nossa Nossa Nós dois Jogando um bicho Um bicho pro outro É karma Nossa Nossa Tu mandou a Chica pra mim Feio Ô, louco Ó, a Chica Ó, a Chica O cara tá com a Chica na minha puça O cara virou neco Nossa Tá virou neco Opa Cuidado, o Fredão vai acordar Acordou Ele vai acordar Easy Cinco notinhas com o Fredão Nossa Vou ter que me fazer a Chica, louco Não, a Chica não Puppet Mó paz Tô aqui no chão Você virou Lego, louco Quanto é a Chica, mano A Chica tinha sumido já Tá acertado O banheiro tá cagando, né Chica tá cagando Ô, o Fred já saiu Não sei, cara Vou cagar aqui, então Tô bem Nossa Cortar a Chica Ele já era É isso Dá pra subir aqui, velho Se eu subir aqui Tá super, né Mano Acho que eu não Ah, pra partir do ano Não, tá Nossa, o que tá ali, ó Bora recomeçar, pô Eu acho que eu carrego Ó o banheiro Bora na noite e cinco Ah não Eu vou usar a God Se eu for fazer isso Então bora na três Vamos lá Nossa, a Chica tá aqui do lado Perdemos Que foi, cara Que foi Perdemos já Vou cagar aqui no clube Você morreu? Não Agora eu morri Não Não Opa E aí Ah Louco, você ganha essa é assim, mano Você morreu Você morreu Fui Ah, não Não é o Pumpt, o Dibro não é o Pumpt parado Não, bora ficar no banheiro parado Ah, mas alguém vai ter que ficar de olho na Pumpt, né, louco Ah Alguém vai ter que ficar de olho na Pumpt Mas na onde ela fica? Ah, não precisa Ah, é só ficar parado aqui Que tem a Pumpt vim Oxe, ela vai te dar um abato Vai, bora no banheiro Bora no banheiro, fica lá Não é muito legal Caraca, tá um cagão Nossa Aqui, mano A tampa da privada fechada Ah, verdade, né Pera aí Ah, não dá pra subir Tô apertando aqui, mano Acho que já foi mais dez Oh, louco, que fácil Oi, o seu fica parado aqui no meio Será que eles me matam? Matam Se você ficar atrás, eles não matam, não Você mata Só se eles não olharem pra trás Nossa, cara Tá cansando de girar esse bagulho aqui Pra que você tá girando? Não tem bagulho Aqui Por isso mesmo Deixei Não Agora eu vou deixar, tá? Cagadinha Porque a Mingo Porque a Mingo tá na Thub nova E ela tá destruída Vai, vai Como é que a pata da Mingo é pintada, velho Olha o tamanho da unha Olha o tamanho da unha Dá pra girar assim, velho Não dá, cara Eita, o Bonnie, caramba O Bonnie Olha, vai aparecer em Um, dois, três Tô trabalhando Protog ainda vai lá pra trás, Protog Ai, do meio Ai, sai Nossa Não corre Não corre Só vem Só vem Por que ele tá vindo atrás de mim? Só vem Isso Aí, tá suco Agora eu vou comer esse cupcake aqui Delícia Tem gostos de mentos Ô O ventilador nunca morre Ele é muito Sigma Em toda FNAF Ele está É verdade, mano Tá de raio Por que tem ventilador Em toda FNAF E se, tipo É uma pizzaria Eu liguei a luz e fiquei cego Em toda FNAF Branco Nem tá aqui por aqui Nem tá por aqui Nossa, tá sim Tá sim Tá sim Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai O cara vai O cara vai Mano Falou Meu Deus Pô, tô aí Boni Tá de boa Aqui Eu tô pertinho Dele Ô mano Nunca vi esse cupcake aqui Se mexer o olho Pra mim é muito simples Mexer o olho Ô, o Boni É o mais Sigma Da turma Cara 3, 2, 1 E vai Mexer o olho Ele diz não é agora Ele diz não é agora Pô, o Boni O Boni é mais da hora Fê Mas, mas E o Alfredo O Alfredo não O Boni já combateu Com o William Afton É o Toy Não Não é o É o Boni quebradão É Eu corri Eu corri sem querer Tá susto Ele tá lindo Ô, bora lá Vem cá Vem cá Me segue Me segue Me segue Me segue Vem cá Vem cá Rapidão Me segue Aqui Me segue Ô, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá É A Toy Chica Sumiu Oi, Boni Cadê a Toy Chica, Boni? Sai daí Ela tá ali 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 Essa do presente amarela Desmarando Pronto Aqui do canto Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Sabe aí Sabe aí Sabe aí Pô, Toguim Pô, Toguim Não vai pra lá Pô, Toguim Não vai pra lá Vai do banheiro Vai do banheiro Oi, Boni Quebrado Vai do banheiro mas ela vai passar por aí seu oi toshika turubona ou ela tá vindo atrás de mim meu deus guest o boni passou do meu lado o boni passou do meu lado e ele não me atacou então tem mais aí e agora é só mexer aqui a mexer enquanto eu assisto e se o alfredo mexer aqui tá sucesso aqui tá sucesso é a chuva isso daí é a chuva cara sai de cima da minha cabeça por favor confortável o pera aí eu vou ali rapidão não ele mexeu oi que mano oi que o gordinho bolou o gordinho bolou e tá e tá vindo aqui tá vindo aqui ele vai tá vindo ai ai tá aqui do lado oi mana toshika tá aí caramba não olha aí no bairro eu sou meu já então tá cagando não ela tá aí bora tá susto aqui tá susto ali feio dá pra ver eu fui de um lado você ficou do outro oi fax oi o boni tá ali na porta corre 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 não corre não corre o filme e finaf.com.br que você fica desse lado que eu fico tudo. Cadê o Fred? Ah, tá. Eu tô morrendo. Nossa, que bonitinho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, onde? Eita. Não vai onde tá a sala. Tá a Chica, tá o Toy Bonnie. Ah, dá pra ganhar, dá pra ganhar. Ah, tá de boa, então. Ele tá correndo. Não, tá suçando. Calma, calma. Todos estão ali no meio. Todos. Fica aqui, seu burro. Olha pra trás. Não conseguia correr atrás de nós aí, mas eu te matava. Eu não preciso, né? Você vai morrer sozinho. Você é louco. Você é louco. Calma, a gente vai zerar. Vem cá, me segue. Eu tenho os passos. Me siga. Olha meu passo de dança. Olha meu passo de dança. Vem cá, vem cá. Eu não. Vem cá, caramba. Tá chovendo. Aqui. Aqui, vem cá, vem cá. Aê. Aqui tem ninguém. Cadê o Bonnie, velho? Tá cagando. Ah, ali, ali, ó. Não, é o Fredo. Tá cagando, cara. Tá cagando, rapaz. Ele tá cagando. Fred vai entrar no banheiro. Ah, ali. Olha lá, olha lá. Ah, ele passou reto. Já sei o que vai acontecer pro Tog. Já sabe, né, pro Tog? Não. Você não é pro Tog? Não. Tem certeza que você não sabe, pro Tog? Não, cara. Absoluta. É, não olha ali. Olha aí. Chica tá cagando. Ô, você quer correr no último instante? Calma. 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 Ô, você quer correr no último instante do tempo? Dá pra correr já. Não dá pra correr agora não. Bora correr? Agora não. Ah, no 45 ou 40 eu vou correr, hein. Não, 50, 50. Não, não, 50, não. 50, 50. Mano, tu vai matar todo mundo, tô te falando. É sério, 50, cara. Por favor, mas 50, cara. Eu não te pedi nada. Eu não te pedi muita coisa, né? E tá. E é, quero dizer... Caraca, já tá 20 minutos de vídeo, cara. Tá pra casa. Fica olhando aí, rapaz. Pronto. 50 a gente corre. Mas dá 50, nossa. Bora, tô correndo. Tu morreu? Não. Tá todo mundo atrás de mim. Vai, vai, vai. Aê, aleluia. Então, esse foi o vídeo, galera. Zeramos a primeira... Tem seis ainda, louco. Uma noite. Com seis, com seis. É isso, falou e fui.